Olá, o CNN Entrevistas recebe hoje o ex-deputado federal Eduardo Cunha, diretamente aqui dos estúdios da CNN Brasília, um dos nomes mais polêmicos do cenário político brasileiro. Eduardo Cunha coleciona aliados e inimigos na mesma intensidade e segue influente em Brasília. Já foi deputado federal por quatro mandatos, presidente da Câmara e o responsável por aceitar o pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Seja bem-vindo, Eduardo Cunha. Muito obrigado, é um prazer estar com vocês. Aqui, ao meu lado, para conduzir a entrevista comigo, a minha colega de CNN, Larissa Rodrigues. Juntas vamos repercutir os últimos acontecimentos do país, as investigações e as prisões que envolvem a morte da vereadora Marielle Franco, STF, governo Lula, Lava Jato e, claro, vamos falar também sobre como está a vida de Eduardo Cunha nos dias de hoje. Há muito tempo o senhor não dava entrevistas. Bom, a verdade é que eu disputei as eleições de 2022 e não tive sucesso, porque eu mudei para São Paulo, onde a minha filha acabou saindo no Rio de Janeiro, acabou pegando meu mandato, se elegeu deputada federal, eu disputei as eleições, havia uma discussão sobre eu ter ou não o meu registro, mas eu registrei a candidatura, ela foi aceita pelo tribunal e, consequentemente, não tive isso na eleição, porque praticamente eu não tive tempo e nem fiz campanha. E o senhor acha que acertou quando, lá atrás, disse que de tédio o Brasil não morreria? Não, sem dúvida nenhuma, o Brasil não vai morrer de tédio. A partir de agora, a partir daquela época, o Brasil, na medida em que se enfrentou nesse processo de polarização e ele, cada hora, mais acentuado, efetivamente, de tédio a gente não vai morrer nunca mais. Não há dúvida nenhuma com relação a isso. Mas, concluindo a tua pergunta, eu, efetivamente, no primeiro ano do governo do PT, voltando, eu optei por cuidar das minhas coisas pessoais, coordenar um pouco a base política da minha filha no Rio de Janeiro, tratar dos meus problemas, voltar à minha atividade privada também. Consequentemente, eu optei por não ficar com manifestações públicas, além de escrever artigos que eu tenho feito pela imprensa regularmente, onde a minha opinião está sendo expressada. Agora, e atendi o seu convite, que eu achei bastante generoso e oportuno, resolvi comparecer e voltar a expor ao escrutínio da discussão política. O senhor é considerado, em Brasília, um político muito influente, né? E parece até ser um adivinho. O senhor disse que o Brasil não morreria de tédio, né? Desde ali o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. E foi o que a gente viu nesses últimos anos, ainda vivemos esse não tédio, muito pelo contrário, né? A gente fica ali esperando o tédio, esperando uma calmaria que não aconteceu até hoje. Mas ele nunca vai acontecer, né? A política é dinâmica, né? E esse negócio de influência ou não influência é um pouco daquela história que a aversão é mais importante que os fatos em política, né? Isso é uma coisa que já vinha de Tancredo Neves, né? A política, realmente, a aversão tem muito mais importância do que o fato. Nem sempre a aversão é verdadeira, né? Até porque existe aquela seguinte situação. Quando você tem contenda de duas pessoas, você tem três versões, a das partes e a verdadeira. Então, a gente tem que analisar com muita frieza. Então, essa influência, eu acho que inexiste, né? Como eu andei contestando. Você tem hoje aqui, provavelmente, 70% da Câmara não estava na minha época. Porque ela foi renovada já em três legislaturas. Eu fui deputado por quatro mandatos, né? Mas, a cada eleição, você 40%, geralmente, a média de renovação, se você for somando um com as outras, um que saiu, que volta, pois 70% não era deputado na minha época. Nos líderes, então, mais da metade eu não conheço eles. Mas a gente tem sempre uma reverência daqueles que ainda estão, quando nos encontram, nos escutam, nos buscam em algum momento. Isso parece ser influência, mas não é influência. Isso, a influência se dá pelo exercício do poder. E o exercício do poder, para quem é deputado, é o mandato. Efetivamente, só teria influência se eu tiver o mandato de volta, não necessariamente estando aqui disponível para conversar com quem quer que seja. Mas eu acho que essa é a maior diferença do senhor para outros casos, né? Uma pessoa que não tem mandato, mas que ainda manteria muita influência. Veja bem, o que acontece é que você tem algumas maneiras de você estar presente no cenário. Você pode ter experiência e pode, necessariamente, conseguir passar algum conselho, alguma coisa, ou poder analisar o fato pela experiência que você teve. O outro é por você ter voto, né? Voto não é o meu caso no momento, porque eu não ganhei a eleição de 22. A minha filha pode ter o voto, eu não tenho mais, né? A gente só tem a influência, como você quer dizer, não pelos fatos, mas apenas por transmitir um pouco da experiência que a gente viveu. O senhor... Que bom falar com o senhor, né? Conversando agora nessa conversa. O senhor fala que não conhece 70% da Câmara dos Deputados. Mas tem um deputado que o senhor tem uma relação e que está passando, não vou dizer por algo parecido, porque os crimes e o processo são totalmente diferentes, mas a gente sabe que o senhor tem uma relação antiga com o Chiquinho Brazão, que agora começa o processo de cassação. Eu queria que o senhor contasse pra gente qual é essa relação e como o senhor analisa esse processo de cassação do deputado Chiquinho. Bom, em primeiro lugar, a minha relação, propriamente dita, ela se dá mais até com o irmão dele, o deputado Domingos Brazão, ex-deputado Domingos Brazão, eu fui deputado estadual com ele. Que também é acusado de ser um dos mandantes do crime, né? Então, eu fui deputado estadual com ele, depois, quando eu vim pra deputado federal, ele me apoiou nas eleições, foi progressivo, até que chegou na eleição, por exemplo, eu disputei quatro eleições pra deputado federal, 2002, 2006, 2010, 2014. Foi gradativamente aumentando, digamos assim, as dobradas eleitorais. Então, eu tinha uma dobrada eleitoral com o Domingos Brazão e o Chiquinho era vereador da cidade do Rio de Janeiro. Ele nunca foi deputado. Então, o Chiquinho veio disputar o mandato justamente quando eu perdi o mandato e chegou em 2018, como efetivamente eles votavam em mim, os votos que eles tinham, eles optaram por lançar o Chiquinho pra deputado e elegeram o Chiquinho. Você vê que eu tive, em 2014, 232 mil votos. Foi a eleição que eu tive mais votos. E desses 232 mil votos, os votos que o Chiquinho teve pra se eleger em 2018 foram 37 mil, se você tem uma ideia da diferença. Elegia seis deputados federais na minha votação de 2014. Então, ali, na ausência do meu mandato, três deputados federais se elegeram nos meus votos. Foi assim que aconteceu. O Chiquinho foi um deles. Então, minha relação política, ela acabou ali, naquele momento em que ele foi. Então, mas eu tinha uma relação que eu construí pessoalmente. Eu conheço o Domingos. Eu tenho... Eu li as denúncias. É um assunto que já tinha sido debatido por muito tempo. Eu tenho a absoluta convicção da inocência deles. Eu aposto, o que quiser, que isso vai chegar ao fim e eles serão absolutamente inocentados. Até porque, quem conhece a política do Rio de Janeiro... E é bom deixar isso claro, porque aparece que o fato de você defender a inocência significa que você está compactuando o que aconteceu. Com um crime, né? Esse crime é um crime bárbaro, que merece uma repulsa da sociedade como um todo e merece que tenha punição devida daqueles que efetivamente são os culpados. O que nós não podemos é responsabilizar inocentes. Porque houve um processo político nesse país que foi transformado e se deu, inclusive, a partir de 2019, com a edição do pacote anticrime, que acabou aprovado no Congresso, em que, inclusive, foi colocado no pacote anticrime, que uma simples delação não pode ser mais responsável sequer por uma medida cautelar. Então, nós estamos, na verdade, numa certa forma, uma violação ao pacote anticrime. Pelo que eu vi ali, inclusive, na própria decisão que eu li, ela diz o seguinte, que um suposto encontro que teria havido entre o assassino, esse sim, o homicida, com 10 homicídios, que vai acabar por um acordo saindo da cadeia muito rápido, que não poderia, a sociedade não pode permitir a convivência com um homicida desse, e efetivamente ele vai ter muitas benesses por isso, ele faz uma delação e em cima da delação dele está escrito lá não se conseguiu provar os supostos encontros. Então, se não se conseguiu provar, como é que você pode ter medido a cautelares contra as pessoas? Então, tem que ter muito cuidado, porque está todo mundo condenando eles como se efetivamente eles fossem os mandantes do assassinato, e nós temos que aguardar para que chegue realmente, efetivamente, um julgamento, a investigação completa, para se comprovar isso, porque até agora não está comprovado. O senhor, só para terminar esse assunto, acredita que a decisão de manter a prisão dele vai ser refletida numa decisão de cassação por um clamor popular? Não, cassação eu não tenho a menor dúvida que vai haver, isso eu não tenho a menor convencer uma votação para sair da cadeia, onde uma prisão, que foi uma prisão que a gente pode considerar com a aplicação de uma prisão preventiva para um deputado federal, é uma coisa que não está prevista na Constituição, se os parlamentares, na sua maioria, decidiram, que praticamente ali o que os parlamentares decidiram, a Casa decidiu, na sua maioria, praticamente não foi um quórum de emenda constitucional, mas na prática fizeram uma emenda constitucional aprovada no plenário da Casa, que você pode ter prisão preventiva de deputado, e não reclamem depois, porque a partir de agora qualquer deputado vai poder ser preso preventivamente. Então o senhor acredita na cassação também do deputado? Não, eu não tenho dúvida que será cassação. Mesmo um placar tão apertado, só por 20 votos? Não, 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 mas se ele não conseguiu vencer aqui, veja bem, por que eu acabei caçado? Por que eles conseguiram me caçar? Porque me tiraram da Câmara antes, me afastando. Se tivesse continuado da Câmara, eu não teria sido caçado. Eu não tive a oportunidade de me defender. Você tem um episódio que aconteceu na Câmara, quando eu era líder do MDB, um deputado federal que era, por acaso, na época da bancada Mio, Nathan Donadon, ele foi preso por uma sentença condenatória transitada e julgada. Foi transitada e julgada pelo Supremo, era a Carmen Lúcia, relatora, e foi preso. E ele foi preso e entraram com o processo de cassação de mandato dele. Ele foi preso como deputado, porque ele era uma coisa discutível, ele não poderia ter sido preso, teria que esperar terminar o mandato dele. Então foram caçá-lo. Ele saiu do presídio, na época, foi para a Câmara, trocou de roupa, botou um terno, subiu à tribuna e ganhou a votação. Então, ele pôde se defender, entendeu? O Chiquinho também pôde se defender. Não pôde se defender, ele estava aqui ontem para poder falar? Mas no dia do Conselho de Ética, ele apareceu de forma remota. Não, você já falou na CCJ de forma remota, com a cabeça raspada de camiseta de um presídio. Esquece, aquilo é uma indignidade, ele tinha que ser trazido para poder falar, como foi o Nathan Donadon feito. Então, eu cheguei aqui, eu tive uma decisão. Aliás, é muito importante ver isso, que essas coisas acontecem. Quando eu falava naquela época, eu sou você amanhã, é isso aí. Eu fui afastado da presidência da Câmara sem uma motivação legal para aquilo. E eu não tinha recurso. E o que eu fiz naquele momento? Eu, através de três partidos políticos, entrei com uma ADI, uma Ação Declaratória de Constitucionalidade, que foi a 5526. Essa ação para dar interpretação, conforme a Constituição, o artigo 319 do CPP. O que quer dizer isso? Se você, preso em flagrante, tem que submeter ao plenário da cada casa respectiva, uma medida cautelar também teria que ser submetida. Só que eles não julgaram essa ADI. Quando é que eles foram julgar essa ADI? Quando o Aécio Neves foi afastado do Senado. Aí julgaram a ADI no Supremo. E aí, o afastamento do Aécio foi levado ao plenário do Senado e ele retornou. Se tivesse eu tido essa oportunidade, eu teria retornado. Eu não teria sido afastado. Apesar de não ter convencido os seus pares a livrá-lo da prisão, o Chiquinho Brazão conseguiu postergar essa decisão. Mas que postergação? Que benefício. Quando houve essa sessão na Comissão de Constituição e Justiça, no CCJ, em que ele pôde falar com os deputados, houve ali um pedido de vista. Esta é a minha pergunta. Por que o senhor acha, então, que houve esse adiamento da decisão, se o cenário estava tão claro e convicto pela manutenção da prisão dele? Houve influência de alguém ou de algum grupo para que este adiamento acontecesse? Não, veja bem. Em primeiro lugar, a CCJ tem o direito a pedido de vista de qualquer parlamentar. E são duas sessões. O que aconteceu é que pediu por duas sessões e, efetivamente, a semana passada, a semana anterior... Não, é feriado. Tinha um acordo político para liberar os deputados por causa do prazo de filiação partidária. A razão foi essa. Mas qual é o benefício que o Chiquinho Brasão teve com adiamento nenhum? Ele estava preso. Ele tinha, pelo contrário. Ele queria que votasse logo, para eu poder tentar sair logo e não ficar preso mais duas semanas. Então, não consigo entender qual foi o benefício que teve. E o fato de ter ido à CCJ... Eu me lembro que eu assisti o debate que aconteceu, dizendo o seguinte... Outros casos levaram direto para o plenário, mas a CCJ não estava funcionando, porque foi quando você voltou do período de recesso. Não tinha ainda instalado a CCJ, foi o caso do Daniel Silveira e eu acho que um outro caso também, o Wilson Santiago, que foi feito também, também não tinha a CCJ instalada. Então, tinha que cumprir o rito, ir para a CCJ, foi correto, não vi nada de mais ali. A gente pode aproveitar, só antes de mudar de assunto, Basília, eu queria aproveitar esse debate sobre o Chiquinho para pensar na questão do foro privilegiado. Está tendo uma discussão dentro do próprio Congresso, refletiu agora também nessa votação do Chiquinho, com essa argumentação também, se teria sido o ministro Alexandre de Moraes correto ou não no pedido de prisão. E a gente viu muito isso nas últimas operações, por exemplo, envolvendo o deputado Jordi e o deputado Ramagem. Qual a opinião do senhor sobre a questão do foro privilegiado, se deve ter algum tipo de mudança? O Supremo também está se debruçando em cima disso? Larissa, aí não é nem questão de opinião, é questão de como você se conduziu diante desses fatos. Em 2009, havia uma PEC, uma proposta de emenda constitucional, até de autoria do ex-deputado Marcelo Itagiba, e que a gente articulou para votar, e perdemos a votação. Chegamos, acho que, a 280 votos, dos 308 necessários, não conseguimos vencer. E a ideia ali é a seguinte, acabar com o foro privilegiado, com uma ressalva, que as medidas cautelares fossem feitas pelo Supremo. Porque o grande problema que você tem do foro privilegiado não é necessariamente o processo se dar na instância privilegiada. É evitar que os parlamentares fiquem sujeitos a 5 mil, mais de 5 mil juízes, cada um com seu instinto, alguns, de tentar obter, assim, um ineditismo, ou tentar obter um protagonismo momentâneo, para poder tirar a casquinha de pessoas que são detentores de foro privilegiado hoje. Então, o que eu defendo é aquilo que eu votei ali, que a gente tentou aprovar e não passou. Tem que acabar o foro privilegiado para todo mundo. E, simplesmente, tem que restringir, sim, as medidas cautelares para evitar abusos. Então, se eu tivesse que defender alguma coisa, é defender o que a gente tentou votar ali e não conseguiu, já há 15 anos atrás. Eu acho que era o melhor. Está lá. A PEC ainda está lá. Não acabou, não. É só pegar aquela PEC e continuar. Dá para continuar aquela votação e votar, na minha opinião. Eu sou desfavorável ao fim do foro privilegiado. A gente intensificou aqui o ritmo das perguntas, mas acabou faltando ali, pelo menos para mim, uma questão central que diz respeito às investigações do caso Marielle. O senhor descreveu o que foi dito pelo delator, o ex-policial Rony Lessa, até fazendo menção para as pessoas que estão acompanhando a gente entenderem, quando o senhor fala o assassino de Marielle Franco, o senhor está se referindo ao delator, que foi quem, de fato, puxou o gatilho, né? É o assassino, né? De fato. Não dá para florear, né? Exatamente. Ele pode ser delator, mas ele é assassino. Esse assassino, ele não pode sair da cadeia. E ele vai sair da cadeia. E eu não consigo entender alguém, ser crível para alguém, que um assassino desse, ele vai entregar o mandante com a família dele de fora. Tem que ver quem está financiando esse assassino, quem está sustentando a família desse assassino. Não à toa essa investigação. Há alguns problemas aí que precisam ser investigados. Então, eu não tenho conhecimento dos detalhes. Realmente, eu só vi a decisão. Eu não conheço, eu não gosto muito de dar opinião de detalhes daquilo que eu não conheço, não só para ser contestado, também para não mergulhar no desconhecido, né? Mas eu acho que está aí. O devido processo legal tem que ser cumprido. Eu acho que tem que ser investigado, sim. E se for efetivamente culpado, tem que ser punido quem for culpado. O que eu não defendo é que você condene antecipadamente, sem prova, quem não está sendo comprovadamente o autor. O caso Marielle é muito complexo e não à toa. Há mais de seis anos, a população, não só os investigadores, tentam encontrar essa resposta. Quem mandou matar Marielle Franco e Anderson Gomes? E aí o senhor disse que não acredita nesta conclusão da Polícia Federal de que os irmãos Brasão tenham sido estes mandantes. assim, o senhor coloca em dúvida ou aprova a capacidade da Polícia Federal em concluir a investigação? Não se trata de se colocar em dúvida, porque veja bem, se a gente for dizer que tudo que a Polícia Federal escreve é verdade, então tudo que aconteceu na Lava Jato, então é verdade. Então nós temos todo mundo, próprio Lula, todo mundo tem que estar respondendo. Se a gente for aceitar que tudo que foi feito pela Polícia Federal ou pelo Ministério Público é verdadeiro sempre, ou que é correto sempre, não estou dizendo nem por má fé, pode errar. Às vezes tem um propósito político, às vezes não tem, às vezes tem erro mesmo, porque a Polícia faz o papel de acusadora, faz o papel da Inquisição, essa que é a verdade, é o papel da Polícia. O Ministério Público defende a sociedade, ele é o titulado ação penal, cabe a ele ter o discernimento de separar aquilo que efetivamente prova ou não na hora de propor a denúncia. Vamos esperar a denúncia, porque não houve denúncia ainda. Vamos ver a denúncia, para ver o que vem na denúncia de comprovação ou não, para eles poderem sustentar a acusação. Então a gente tem que separar bem os papéis, não significa que eu criticar o que está acontecendo, porque eu estou criticando a instituição, nem que tudo que fez é certo, nem que tudo que fez é errado. Até porque é feito por homens, não é instituição, são elementos da instituição que estão momentaneamente no comando. Já teve outros da mesma instituição no comando e que pensavam diferente. Então aí é preciso ter um pouco de cautela, somente isso que eu falo. Ainda que o senhor não saiba os detalhes da delação, o senhor não está alheio ao caso, já que ele repercutiu bastante, e o senhor é político do Rio de Janeiro. Claro, quem disser que está alheio, a gente vai estar vivendo em outro planeta. Em outro planeta, com certeza. A minha pergunta é, o senhor acha que o mandante é um político? Não sei te dizer. Sinceramente, do ponto de vista político, a Marielle se tornou conhecida muito mais depois do fato do que necessariamente antes do fato. Essa que é verdade. Ela era uma assessora de um deputado federal, tinha uma atuação de bastidor, se elegeu vereadora, não com tanto voto assim, naquele momento, para gerar um protagonismo. E pela barbárie do que aconteceu com ela, ela se tornou bastante conhecida. Mas eu, por exemplo, não sabia quem era a Marielle até acontecer o evento. Nunca tinha ouvido falar de Marielle. E a maioria das pessoas da política do Estado nunca tinha ouvido falar de Marielle. Essa que é a verdade. Mas ela se tornou um gigante. E até tem que ser mesmo, pela barbárie que foi feita com ela. E até pela consequência da morte, ela vinha incomodando alguém. Então, ainda que o senhor diga, nunca tinha ouvido falar da Marielle, alguém a conhecia bem. Não, veja bem, muita gente, eu também nunca tinha ouvido falar do assassino, né? No entanto, ele é um matador de aluguel que matou várias pessoas. Então, eu estou falando do ponto de vista da política. Isso não quer dizer que eu, você, ou a Larissa, ou qualquer outro, tenhamos problemas com terceiros e que acabe gerando uma barbárie. Ninguém sabe da vida de cada um, nem sabe o que ela possa ter incomodado. Ela, certamente, ela incomodou alguém, não há dúvida nenhuma disso. Ela incomodou e acabou sofrendo do que aconteceu. Mas isso tem que ser esclarecido, entendeu? Cunha, agora, acho que é uma boa oportunidade, já que a gente está falando de investigações, Polícia Federal, de entrar a fundo nos casos que pesam contra o senhor, seja na justiça ou ainda em fase de processamento de informações, de provas. A gente pontuou aqui, a equipe da CNN, os diversos casos, mas chamando a atenção aos principais processos, muitos deles já anulados. Eu tenho certeza que o senhor vai ter resposta para cada um. Vou citar aqui alguns. Quadrilhão do MDB, que trata de formação de quadrilha dentro do partido, participação de cobrança de propinas em órgãos com a Petrobras. Você quer corresponde a cada um e responde. Eu vou falar, vou fazer aqui... Senão eu esqueço, é melhor você falar e responder logo. Então, eu vou passar aqui pelos principais casos e eu sei que o senhor vai ter pelo menos uma resposta em comum para todas elas, mas o senhor pode também se aprofundar caso ou caso. O caso do quadrilhão do MDB foi efetivamente absolvido. Todo mundo do MDB foi absolvido, inclusive o ex-presidente Michel Temer estava no mesmo processo. Outras pessoas foram todos absolvidos pela justiça transitada e julgada a absolvição. A operação Manos Lavati, acusado de ter recebido propina para favorecer empreiteiras no Rio Grande do Norte. Isso aí foi campanha eleitoral do ex-presidente da Câmara, Henrique Alves. É um processo focado em cima dele, a qual eu estava em conjunto. Esse processo foi para a justiça eleitoral, está sendo reiniciado e está lastreado em delação de doação de campanha eleitoral. Porque, na verdade, o que houve foi um processo de criminalização da política, em que pegaram as doações eleitorais que existiam de financiamento privado até 2014 e essas doações privadas tentaram criminalizar cada doação que foi feita como se tivesse uma contrapartida para ela. Esse é o processo do Rio Grande do Norte, que não tem... Ele começou na Justiça Federal e depois foi transferido para a Justiça Eleitoral, mas nunca teve nenhuma sentença e está no reinício dele na Justiça Eleitoral. Ele voltou para trás, está lá no Rio Grande do Norte e, certamente, ele vai acabar no mesmo destino. Até porque a delação é baseada na delação da Aldebrecht, que já foi considerada totalmente tirada dos processos por decisões do Supremo Tribunal Federal. Então, ele vai ter o mesmo fim, ele vai acabar, ele não terá nenhum destino. Esse caso era sobre a construção da Arena das Dunas, um dos estádios da Copa do Mundo de 2014. Operação Cuibono, que resultou da investigação de propinas na Caixa Econômica Federal. A Operação Cuibona foi juntada com a Operação Cepsis. A Operação Cepsis chegou a ter uma sentença condenatória que foi anulada. Uma sentença condenatória de primeiro grau foi anulada pelo segundo grau. E, juntamente com a decisão da anulação da Cepsis, foi juntada toda a Cuibono junto com a Cepsis. Ela ainda vai ser transferida para a Justiça Eleitoral para ser reiniciada em algum momento naquilo que efetivamente não envolvia as teses que já estão pacificadas no Supremo Tribunal Federal e de delatores. A Operação Cepsis falava da corrupção na liberação de fundos do FGTS. Todas elas eram um método que a Lava Jato tinha e queria distribuir várias ações sobre o mesmo fato para poder te constranger a ter que responder várias ações. Então, esses métodos para fazer você não ter condição de se defender, para fazer você ter que ter muitos advogados, tudo isso que foi feito foi para evitar o exercício do direito de defesa. Mas não precisou nem chegar no Supremo. Essa decisão foi dada pelo Tribunal Regional Federal aqui de Brasília. A Operação Benin, que foi uma das mais famosas, uma das mais conhecidas, associadas ao nome do senhor, tratava de corrupção, lavagem de dinheiro, na venda de um campo de exploração de petróleo em Benin, na África. Na verdade, a ação não se tratava da venda do campo. A venda do campo foi uma forma que eles tentaram associar na discussão para poder dizer que eu tinha recebido qualquer benefício disso. Essa ação foi anulada em setembro de 2021 pelo Supremo Tribunal Federal e ainda está pendente de recursos no próprio Supremo de embargos sendo julgados para ser reiniciada na Justiça Eleitoral do Rio de Janeiro. Ela será reiniciada na Justiça Eleitoral do Rio de Janeiro e vai ser processada e vai ter o mesmo destino. Até porque todos os fatos que estão ali, por exemplo, a cooperação internacional que está sendo contestada, é muito importante dizer o seguinte, a Vasa Jato, ela trouxe muitos detalhes, a qual a minha defesa teve acesso só recentemente ao famoso HD, que tem 7 terabytes sobre a famosa Vasa Jato, que eu estou promovendo uma perícia dele para poder juntar em todos os processos que, porventura, vão existir, para comprovar a má fé do que havia daquela quadrilha entre os procuradores da Lava Jato e o ex-juiz Sérgio Moro. Essa quadrilha está sendo escrutinada em várias situações. Eu tenho, por exemplo, pendente no Supremo Tribunal Federal de decisão ainda a suspeição do próprio Sérgio Moro, que anula os atos todos pretéritos. Há muitas coisas ainda pendentes de decisão, mas esse HD, com a perícia feita, vai comprovar toda a manipulação que foi feita contra mim. E será suficiente, pelas decisões do Supremo, para poder encerrar a maioria desse tipo de investigação que está lá, porque não houve investigação ali. O que houve foi uma manipulação. E tem a Operação Sondas, que não foi com Moro, foi um outro juiz, que aplicou 15 anos de prisão por recebimento de propina para fornecimento de navios sondas. Foi o último ato do Moro como juiz. Ele fazer a minha audiência, um espetáculo pirotécnico. Foi o último ato dele. No dia seguinte, ele foi aceitar o Ministério da Justiça. Foi o último ato dele, no dia 31 de outubro de 2018. E, a partir do outro, o juiz só efetuou a sentença, mas era a mesma coisa. E essa sentença foi anulada também pelo Supremo Tribunal Federal. Então, para resumir e deixar claro, eu não tenho qualquer condenação. Eu queria aproveitar, a Basília foi numerando todas as operações, as acusações. As principais. E, Larissa, só para me permitir um complemento. Eu escrevi um livro, que foi o Tchau, Querida, o Diário do Impeachment, da qual, ao fim, um livro de 808 páginas, um livro muito denso. Quem não teve oportunidade e quiser ver, além de me dar o prazer da audiência, vai ter a possibilidade de conhecer muitos detalhes. E, ao fim desse livro, eu separei um capítulo com 50 páginas, para quem lê, quem quiser. Quem quiser encerrar o livro, não precisa ler. Mas lá eu pontuo cada operação dessa, quais os fatos que eu estou sendo acusado, e qual a minha defesa. E o livro está até velho, né? Porque todas essas defesas já foram, efetivamente, reconhecidas pelas instâncias superiores. A Basília terminou até citando a Operação Sondas, que é a que eu me lembro mais com detalhes. E eu queria aproveitar para perguntar ao senhor dois detalhes sobre isso. Primeiro, da Operação Sondas, teve a condenação anulada. E aí há muita discussão sobre, com vários investigados na Lava Jato, o que seria inocentado, o que seria anulado. O que se entendeu ali que caberia à justiça eleitoral e não àquela instância ali em Curitiba que o senhor teve todo o processo sendo julgado. E outro detalhe, eu vim para Brasília bem quando o senhor estava ali passando pelos últimos momentos, na CPI. O que o senhor consegue hoje se dizer totalmente inocente do que se investigou, do que se levou adiante? O que o senhor, entre aspas, assume diante de tantas investigações e acusações? Qual é o sentimento do senhor hoje, tantos anos depois? A questão não é sentimento, a questão é o fato. O fato é o seguinte, nós temos um ordenamento jurídico no Brasil que a presunção de inocência é um dispositivo constitucional. Então, todo mundo é inocente até ser condenado. Esse é o ponto. É obviamente que as ações que foram anuladas, aí você não fala só de Eduardo Cunha, você pode falar do Lula também. O Lula teve as ações dele anuladas e só quando foram reiniciadas estavam prescritas. O Lula não foi inocentado. Eu também não fui inocentado até agora. Eu espero ser inocentado ao fim do processamento da justiça eleitoral, mas também não sou culpado. Como o Lula também não é culpado. Entendeu? Ele tem prescrita a pretensão punitiva das ações dele. Poderia ter sido processado e ter sido absolvido. O Lula não foi absolvido. E eu também não fui absolvido. Eu não fui absolvido no caso do quadrilhão do MDB que você falou. Isso efetivamente foi julgado e foi absolvido. Mas eu não tenho a pretensão de aqui de ser bastião de inocência. Mas eu sou inocente porque a Constituição me dá esse direito. Enquanto você não for condenado, você é inocente. A presunção de inocência tem que prevalecer nesse país. E certamente as ações que tiverem seguimento só serem inocentados. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Como acredito, pelo que eu vi da ação do Lula, se tivesse prosseguido, eu seria inocentado. Eu não estou aqui falando isso para querer dizer que o Lula é culpado. Eu acho até que nesse caso específico da ação dele, ele era inocente. Mas ele não teve o reconhecimento de inocência. Assim como eu ainda também não tive, espero ter. Já que o senhor e o presidente Lula dividem este capítulo da história chamado Lava Jato, O senhor se sente ou acha que no futuro poderia estar próximo da base governista? Não, não há essa pretensão da minha parte da próxima base governista. Uma coisa é você ter uma visão que a política não pode ser criminalizada. A política tem que ser feita dentro da política. Então, é claro que eu não preciso estar do mesmo lado da política. Eu posso concordar com o Lula nesse ponto, que eu acho que ele, por vítima como foi, ele pensa igual nesse ponto, a política não pode ser criminalizada. A gente não pode brigar contra a política. A gente tem que estar fazendo política. Mas só que a gente está evoluindo no Brasil para que as posições ideológicas de cada um sejam muito mais firmes a partir de agora. E eu penso completamente diferente das ações do que pensa o governo do PT, o governo do Lula. Então, a minha divergência com eles é uma divergência que eu não concordo com a forma como eles governam, não concordo com a forma como eles pensam. Então, essa divergência, a gente tem que aprender que a gente tem que conviver com os contrários e tem que conviver na política. Mas eu não preciso concordar. Então, eu não preciso estar em base governista, eu não preciso ter interesse, eu não vou, digamos assim, mudar o que eu penso para estar do lado de quem quer que seja. Eu vou estar ao lado de quem pense como eu penso. Eu acho que é assim que a gente tem que se conduzir na política. Depois do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, a Lava Jato, que o senhor tem como um desafeto, uma inimiga, prosperou bastante. A gente também viu aqui no Brasil um esgarçamento das relações pessoais, em que as pessoas, a população não quer ouvir as notícias, não querem ouvir o contraditório, elas querem acreditar naquilo que elas acreditam que é a verdade. Aí o fenômeno das fake news. E a gente também passou por uma grave situação de quase ruptura do poder com a tentativa de golpe que aconteceu aqui no Brasil em 8 de janeiro de 2023. Depois de tudo isso, esse festival de acontecimentos políticos que de fato mostraram que quem vive no Brasil não morre de tédio, você se arrepende do impeachment da Dilma? Nem um pouco. Até porque o seguinte, a gente tem que entender, o impeachment da Dilma talvez não tivesse acontecido se a gente vivesse no parlamentarismo, que é o sistema que eu defendo de governo, porque na verdade ela perdeu a condição política de governar. Ela não tinha um nível de popularidade de 5%, e nenhum outro presidente, talvez o Michel tenha chegado até abaixo, um pouco acima do que ela chegou, mas chegado abaixo, mas é uma questão de contexto político provocado pela própria Lava Jato, na minha opinião. Mas a Dilma chegou a 5%, não tinha base no Congresso, o Congresso votava todo contra ela. Aquilo me acusava muito de que eu levava medidas contra o governo. Eu não levei nenhuma medida contra o governo. Ali eram medidas provisórias que o próprio governo mandava, projetos de lei que o próprio governo mandava, e ele não tinha voto para sustentar as emendas que se faziam em plenário para o parlamentar de oposição. Essa que era a verdade. Então, eles não tinham voto. Na verdade, não tinha medidas feitas por mim em contraponto ao governo. Eu fazia o meu papel, botava para votar. Quem tinha que ter os votos era o governo, o governo não tinha. Então, consequentemente, o governo perdeu a capacidade política. Isso é um pouco que eu tenho a oportunidade de escrever com detalhes no meu livro. Essa história toda que gerou o impeachment da Dilma, na verdade, começa com aquelas manifestações de 2013. Quando, naquele momento, ela perdeu a capacidade, ela estava com uma avaliação muito boa, de repente, caiu a metade depois daquele evento, e ninguém soube combater aquelas manifestações. E ela conseguiu recuperar um nível para vencer uma eleição, que ela também praticou um meio esterionato eleitoral, com as pedaladas feitas, para poder dar aquelas cambalhotas, e conseguiu vencer uma eleição muito difícil naquele momento. E ela apagou um pouco a sequela daquela eleição feita daquele jeito. Já começou o governo muito fraco. Eu estouri isso tudo no livro com essas razões. E o impeachment dela teve um fato. Ela efetivamente afrontou a lei de responsabilidade fiscal, quando ela editou decretos de execução orçamentária, sem respaldo na lei orçamentária. Porque ela mandou um projeto ao Congresso Nacional para mudar a meta orçamentária, mas ela editou os decretos e executou antes do projeto ser aprovado pelo Congresso. Ali tinha um fato. As pessoas me falam, foram as pedaladas que levou ao impeachment? Não, não foi a pedalada. A pedalada foi feita em 2014, quando ela fez a eleição. Na prática, ela violou a lei orçamentária. O senhor já falou, desde tudo aconteceu, desde o impeachment, com a ex-presidente Dilma. O senhor tem ou teve contato com o atual presidente Lula, ou com algum grande nome do PT, José de Seu, enfim. Como que ficou a sua relação com esse antigo, entre aspas, parceiro que é o PT? Com a ex-presidente Dilma, não. Nunca mais falei. Nem com o ex-presidente Lula. Não tive oportunidade, mas falaria com o Lula sem o menor problema. Não tem nenhum problema de ter falado com o Lula. Para mim, não causaria nenhum problema. Algumas personalidades do PT, eu até encontro de vez em quando, converso. Eu mantenho relação com alguns deles. Então, conversar já é política para conversar. Política, necessariamente, você não precisa conversar só com os seus. Política, você tem que conversar com todos. Então, conversar de política é um exercício que todo político deve fazer. Se você se fechar só na sua caixinha, você efetivamente não vai conseguir alargar o pensamento para poder debater. Então, eu tenho algumas boas relações com alguns membros do PT, mas não necessariamente eu sou parte deles ou jamais serei parte deles. É diferente, da mesma forma que eles jamais farão parte daquilo que eu penso. Então, existe uma diferença clara, mas não impede que você se respeite. Eu, quando encontro, eventualmente, algum membro do PT, todos me tratam super bem. Mesmo aqueles que não gostam de mim, eu sou bem tratado, como trato eles sempre também, super bem. A ex-presidente Dilma Rousseff hoje é presidente do Banco do BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul. E o Eduardo Cunha vai se candidatar em 2026? Eu peço que o senhor responda a isso depois do nosso intervalo. A gente vai agora para um breve intervalo na volta CNN Entrevistas. O CNN Entrevistas está de volta. Hoje, nós recebemos o ex-deputado federal Eduardo Cunha, ex-presidente da Câmara dos Deputados. 2026, vem aí. Com certeza absoluta, estarei nas unas de 2026, só não sei ainda por onde. Qual o estado? Qual o estado? Será São Paulo? Se eu voltarei ao Rio de Janeiro? E por qual partido também ainda, não? Por qual partido também ainda, né? Porque, efetivamente, eu, para poder construir no Rio de Janeiro, eu só poderia voltar no Rio de Janeiro de modo que não atrapalhasse a minha filha. Porque ela já ganhou a carreira dela própria e eu não pretendo competir com ela. Obviamente, não faria isso jamais. Então, se eu vier pelo Rio de Janeiro, ainda é uma coisa que eu preciso analisar se tem essa condição, se eu não atrapalharia ela. Então, eu tenho que avaliar. Se eu sentir que não atrapalha, pode até ser que eu venha pelo Rio de Janeiro, mas o mais provável mesmo é que eu venha para São Paulo. O senhor se identifica como um político de direita, de centro-direita, lembrando que na sua fase de presidente da Câmara dos Deputados, nasceu o blocão que uniu o Democratas da época, PSDB, o próprio MDB, que era o seu partido, partido o qual o senhor já liderou. O que é o Eduardo Cunha hoje? Bom, veja bem, essa questão de definição ideológica é uma coisa que nós estamos num processo de consolidação no país. Isso se deu muito, eu tenho escrito muito sobre isso. Bolsonaro, ele efetivamente, na medida em que ele assumiu a direita no Brasil, a direita deixou de ser envergonhada. Então, hoje você tem pessoas que se orgulham em fazer manifestações ou se declararem de direita. E, antigamente, você só se considerava ideológico e era de esquerda. E aqueles que eram supostamente de direita eram rotulados como até fascistas em algum momento. Então, a gente tinha uma dificuldade muito enorme das pessoas assumirem. Hoje, eu percebo e percebo isso na rua, tanto que eu acho que essa eleição municipal vai ter um componente ideológico, ela vai ser nacionalizada, vai ser a primeira vez que a gente vai ter uma eleição municipal nacionalizada. Porque eu assisti muitos quererem se filiar no PL para não deixar ser ocupado por alguém que aparecesse do nada e pudesse tirar o favoritismo de quem está com a eleição ganha em municípios. Eu assisti isso agora no processo de filiação. Então, nós vamos ter uma eleição nacionalizada. Consequentemente, você vai ter um confronto ideológico que vai persistir, vai continuar até 2026, eu não tenho dúvida nenhuma disso. Então, hoje você tem uma direita e uma esquerda que, a cada hora que passa, que eu sempre dizia o seguinte, a polarização, ela sempre existiu. O Lula até falou isso há pouco tempo e ele tem razão, eu escrevo muito isso no livro. A polarização, ela se dava entre PT e anti-PT. O Lula protagonizou essa polarização desde 1989, na eleição que ele perdeu para o Collor, ele participou de todas as eleições e teve o protagonismo, você era um anti-PT, um terço do eleitorado. Só que o anti-PT, na verdade, era a direita. O Collor foi à direita, depois o PSDB tomou esse lugar. O PSDB que vinha com um discurso que era de centro-esquerda, mas na realidade pegou o eleitorado da direita no Brasil. O eleitorado da direita era tucano naquele momento, porque representava esse anti-PT. Então, hoje você tem essa consolidação. Eu, para responder diretamente a sua pergunta, sempre me considerei uma pessoa de centro. Mas eu sou uma pessoa conservadora de costumes e liberal na economia. Então, dentro dos conceitos que estão colocando hoje, eu vou virar centro-direita, não há dúvida. E centro-direita também é sofisma, porque você vai ficar... O centro, na realidade, ele vai deixar de desincher, porque o centro é aquele eleitorado que você define qual dos dois no segundo turno vai ganhar a eleição. Essa que é a verdade. Você vê, por exemplo, você pega, compara com a França. A França tem uma peculiaridade diferente do Brasil, onde lá, justamente, a direita e esquerda não conseguem ganhar a eleição e esse cara tem que estar no centro para ganhar a eleição. A direita e esquerda saem forte, mas só o centro que ganha a eleição. Aqui o centro não vai ganhar mais a eleição. Eu ia fazer uma pergunta também, comparando o Brasil com outros países. Nós somos um presidencialismo de coalizão. Mas hoje, o poder legislativo virou um superpoder. As bases de negociação com o governo federal, independentemente de quem seja o presidente, mudaram. Você acha que isso é consequência da gestão Eduardo Cunha? Não é que a gestão Eduardo Cunha tenha sido a consequência. Vamos dizer o seguinte, eu captei o espírito que acontecia naquela época. Qual era o espírito que acontecia naquela época? Era a independência do parlamento. Você tinha os presidentes da Câmara, a minha campanha, o meu slogan da minha campanha de eleição de presidente da Câmara foi o seguinte, aqui não vai ser mais um puxadinho do Palácio do Planalto. E realmente deixou de ser a partir daí e nunca mais voltará a ser. O governo não ganha uma eleição de presidente da Câmara aqui, esquece, não ganhará nunca. Os parlamentares que apoiam o governo vão participar da escolha e com influência, mas ninguém vai conseguir se eleger como sendo candidato do governo. Quem tiver essa pretensão acabou a campanha dele antes de começar. Isso você não tenha dúvida. Então, eu captei esse sentimento, venci a eleição e protagonizei os primeiros passos que levaram ao que está hoje. Por exemplo, eu terminei a votação, que na verdade tinha sido iniciada pelo Henrique Alves, mas eu participei da negociação, da emenda impositiva. A emenda impositiva do Congresso Nacional se deu por votação feita por mim, praticamente na primeira semana que eu assumi a presidência da Câmara. Essa emenda impositiva que obriga o governo a executar. O governo a executar as emendas, empenhar e executar, empenhar e pagar. Isso, mais do que empenhar, mais do que colocar na fila de pagamento, tem que fazer a execução, que é o pagamento. Que é o pagamento. Isso, então, diminuiu o nível do comandar cá. Sem a aprovação das emendas debancadas. Sim. Foi todo um processo. Não tinha ainda. Então, esse processo que está aí hoje, ele começou comigo, sim, o processo. Não é que Eduardo Cunha, que... Não, não, não. É o sentimento da casa que eu levei adiante e que foi continuado, porque é o sentimento da casa. Mas isso, Basília, parte do erro da existência daquilo que você começou a falar, que a presidência de localização, não existe presidência de localização. Na verdade, nós temos uma Constituição que foi feita para o parlamentarismo. É isso que eu pergunto. E na hora, aprovaram o modelo do presidencialismo. A gente já vive um semi-parlamentarismo ou um tipo de parlamentarismo? Na prática, sim. E o grande erro nosso é não viver o parlamentarismo na sua plenitude. Porque, na verdade, é o seguinte, nós não temos outra alternativa. Você vai ter crise política constantemente. Porque você tem o seguinte, você tem um governo que tem 25% da Câmara dos Deputados, no máximo. E você tem 75% que não milita com o governo. Então, na prática, você tem um Congresso que reflete o eleitorado, mas não reflete o governo, não consegue refletir. Você quer ver um exemplo simples que se mudasse já melhoraria muito? A eleição do Congresso tinha que ser feita com o segundo turno da eleição presidencial e não com o primeiro. Porque obrigaria todo mundo a ter uma definição que quem fosse eleito sairia obrigatoriamente com uma base. Só que hoje, você teve o Congresso no primeiro turno e, efetivamente, no segundo turno, saiu o presidente pela rejeição. O Lula ganhou eleição pela rejeição do Bolsonaro. Mas o Congresso foi um Congresso para o Bolsonaro. Não foi um Congresso com a ideia do Lula. Essa que é a verdade. E tem qualidade esse Congresso? Porque quando a gente lembra de Eduardo Cunha, presidente da Câmara dos Deputados, votações altas horas da noite, perdia, colocava de outro jeito a mesma proposta, ganhava, a gente sempre lembra da seguinte frase, um exímio conhecedor do regimento da Casa. E estes deputados que estão aí, eles são tão profundos como aqueles da época? Eu não convivo com eles a esse ponto para poder dar essa avaliação. Mas nós temos que ter em mente o seguinte, o Congresso é o reflexo da sociedade. O que está eleito lá reflete a sociedade no momento. Se o Congresso melhora ou piora, é porque a sociedade melhorou ou piorou. Mas essa coisa de ficar de altas horas e tal, houve mudanças regimentais feitas profundamente, que, aliás, foram bem feitas. Eu tentei fazer essas mudanças regimentais que foram feitas recentemente para diminuir o tempo de obstrução que tem. Na verdade, o tempo foi diminuindo muito. Você quer ver um exemplo banal? Por exemplo, você começa uma votação, o presidente colhe uma primeira orientação e abre o painel e deixa todo mundo falar. Quando acabou de falar, já acabou a votação. Antes não, eu tinha que esperar todo mundo acabar de falar. Para abrir o painel, né? Para poder abrir o painel. Só isso aí, em cada votação, você ganha 30, 40 minutos. Então, as madrugadas eram um pouco em função das dificuldades regimentais que você tinha, que, graças a Deus, conseguiu mudar. Outro fator que também mudou um pouco é que, depois da pandemia, pelo evento da pandemia, você passou a ter muita votação eletrônica. A votação eletrônica, que permite que os parlamentares votem fora da casa, facilitou muito também você ter mais agilidade de votação, porque a dificuldade que você tinha é esperar todo mundo votar. Às vezes o cara estava jantando, às vezes o cara estava em audiência. Queria jogar agora um pouco para o futuro. Como o senhor vê, em 2026, que na política está logo ali, na questão presidencial, dá para a gente ter uma ideia, na opinião do senhor, se teremos a volta da direita diante desse governo? E um futuro ainda mais próximo, eleição da Câmara dos Deputados, o que o senhor tem de entendimento e o quanto o senhor acha que pode estar envolvido também, lembrando que a eleição do novo presidente da Câmara acontece em fevereiro do ano que vem. Bom, vamos lá. Vou começar pelo fim, não, pela mais longa, né? 2026. 2026, apesar de estar longe, como você falou, está logo ali. E 2026, ele vai ter uma consequência do processo que vai acontecer agora nas eleições municipais. Diferentemente do que acontecia nos anos anteriores, onde a eleição municipal não tinha influência nenhuma na eleição presidencial, porque o que acontecia antes? A eleição de meio-mandato, todo o governo perdia. Eu me lembro bem, o Fernando Henrique, presidente da República, bem, o Serra, candidato a prefeito de São Paulo, ficou em quarto lugar no primeiro turno. Então, ele não tinha capacidade de transferir. O Lula perdeu todas as eleições de meio-mandato nas grandes capitais. Não tinha um candidato que ele apoiasse, mesmo quando ele estava muito bem. Isso era um fenômeno. Nesse momento, o objeto não vai ser mais a avaliação se o governo é bom ou é ruim. O objeto vai ser o outro, vai ser ideológico. Vai ser uma disputa de direita e esquerda na maioria das cidades. Inclusive em cidades menores, onde isso jamais se contaminaria. Porque a eleição municipal tinha uma lógica de você estar preocupado que a tua rua está varrida, estar preocupado se estava no serviço, o povo municipal chegava até você, se a conta do IPTU era alta, se o prefeito atendia o hospital ou não atendia o hospital. Hoje, a lógica vai ser outra. Não digo na totalidade da cidade, uma grande parte vai. Isso é bom ou ruim? Pode ser bom, pode ser ruim. Essas coisas são muito difíceis a gente dizer se é bom ou ruim. Mas eu acho que, de qualquer maneira, pelo fato, é ruim para o governo, é ruim para a esquerda. Porque vai perder a eleição. E quando vai perder a eleição municipal, na minha opinião, vai perder a eleição de 26 também. Eu acho que a direita volta, sim. E volta por causa do próprio erro da esquerda. Porque o Lula e o PT têm sempre essa linha. Quando eles ocuparam no primeiro momento, eles ficaram o tempo inteiro deles dizendo que era herança maldita do Fernando Henrique Cardoso. Eles têm a mania de demonizar os adversários. Então, o processo de demonização deles do próprio Bolsonaro e a própria saída do Bolsonaro pela ineligibilidade vai produzir o seguinte fenômeno. O candidato, em 2026, que for apoiado pelo Bolsonaro, ele vai ter o bônus do Bolsonaro e não vai ter o ônus da rejeição dele. Então, como o concurso de 2022 foi um concurso de rejeição, e a rejeição do candidato da direita vai ser terceirizada, ele não vai ter a totalidade. Então, ele já sai em vantagem. Então, se a eleição ficar ideologizada, simplesmente a esquerda vai perder. Essa é a minha visão. E vai ser agravado ainda com fenômenos que estão acontecendo em outros países. Tem um fenômeno do Milley aqui na Argentina. A Argentina sempre teve aquela história que gerou aquela brincadeira do efeito Orloff, que lembra o anúncio de uma vodka, que eu sou você amanhã. Então, a Argentina sempre foi assim, né? Tudo que acontecia na Argentina, eu sou você amanhã, o Brasil é amanhã. Claro que, no caso da Argentina, você ainda tem tempo para que o governo do Milley seja positivo ou seja negativo. Mas a do Trump, agora, que parece uma eleição certa, né? É claro que eleição tem sempre fatores, né? Ela vai ter um impacto duplo. Vai ter, não só porque a direita vai assumir, um ex-presidente que perdeu a eleição de reeleição, similar ao próprio Bolsonaro, vai voltar e vai ganhar a eleição. Como também tem o fatoridade do Biden, que vai ser o fator da derrota dele pelo momento de hoje. Pode ser que não seja. E o Lula vai estar em 2026 na mesma idade que está o Biden hoje. Então, isso tem reflexo na própria imagem do Lula, da capacidade que ele tem de ter mais quatro anos de mandato com 81 anos de idade em 2026. Isso, o Biden vai ser contestado. Esse reflexo vai também ter um desgaste no próprio Lula, na minha opinião. Isso eu já venho escrevendo há algum tempo, né? Pelo que eu estou percebendo. Então, eu diria a você que eu acho que será uma eleição que vai ter, obviamente, dois turnos. Obviamente, o candidato foi o Lula ou qualquer outro que acaba vindo no lugar, mas eu acho que será o Lula, vai estar no segundo turno contra o candidato do Bolsonaro. E vão ter de novo o Fla-Flu, né? E vai o que vai acontecer. Então, aí um detalhe pode se dir. Na minha opinião, a direita favorita em 2026. Quando ficam discutindo Bolsonaro e Lula, não é o Brasil que perde? Porque o senhor acabou de falar que as pautas comuns das eleições municipais, que é o buraco, a ponte, a creche, isso então ficará secundarizado nas discussões ali de palanque, de debates? A diferença baseira do fenômeno é o seguinte, é porque eu não vou votar no fulano porque o governo do Beltrano é ruim. Eu vou votar no fulano porque ele pensa assim e o Beltrano pensa assado. Então, o fato do governo ser bom ou ser ruim não terá tanta importância. Então, por melhor que seja o governo do PT até lá, que eu não acredito, ou por pior que ele esteja, a não ser que chegue no nível de Dilma, né? Que aí você contamina de uma tal maneira que aí não tem ideologia que resista, né? Quando o governo está muito ruim, aí esse fator que eu estou falando é quando está, como dizer assim, no meio termo, né? O governo não está andando de lado, ele tem a aprovação de quem votou nele e tem a reeleição de quem votou em Bolsonaro. Na prática, o nível de popularidade dele está no voto que teve, não há dúvida do primeiro turno que eu estou falando. Então, não há dúvida que é isso que está acontecendo hoje no Brasil. Então, vai ser isso mesmo, esse componente vai ser o componente que eu não vou votar em alguém, por melhor que seja o governo dele, porque ele não pensa como eu penso. O que eu penso do Brasil é diferente do que ele pensa. Eu não quero alguém que me represente, que faça aquilo que eu não gosto, aquilo que eu não concordo. Esse vai ser o viés de decisão do brasileiro em 2026, na minha opinião, e abalado pelo Biden. Eleição de presidência da Câmara, como você falou, é um processo que eu acho que está muito cedo para esse processo, eu acho que esse processo vai se dar efetivamente depois do segundo turno das eleições municipais. É claro que o Arthur Lira é o eleitor fundamental no processo, porque ele está no comando, e, consequentemente, ele tem a capacidade de poder costurar uma candidatura que acabe sendo uma candidatura praticamente única. Isso poderá acontecer. Se for ele resolver deixar solto, que ele já falou que não vai deixar, pelo menos que a gente vê pelas posições públicas, hoje você tem dois candidatos que são os candidatos, na minha opinião, favoritos. É o Marcos Pereira e o Elmar. Esses dois candidatos é o que me parece melhor. Nenhum candidato do governo tem chance. Todo mundo que colocar a mão como candidato, buscar ser candidato do governo, já está derrotado de antemão. Antônio Brito, Isnaldo, MDB, que estão achando que vão ser candidato do governo, com apoio do governo. Candidaturas na minha não andam. O eleitor principal será o Arthur e, principalmente, se ele conseguir ter do lado a oposição como parece ter. Na hora que ele tem a oposição do lado, qualquer caminho que ele vá, seja com o candidato que o governo prefira, ou seja o candidato com a base de centro, ele pode ter duas opções. Ele pode juntar a oposição com o governo e, consequentemente, nem a base de centro vai conseguir prevalecer com o candidato. Ou, se ele juntar a oposição com o centro, ele também derrota qualquer candidatura que o governo possa colocar. Então, a engenharia, a matemática, está na mão dele. Então, vai depender muito do que ele vislumbrar, do que ele resolver apoiar, do que ele resolver ungir como uma candidatura para ser viável. Então, está muito na mão dele. Eu fiquei pensando, escutando o senhor falando. O senhor até contou para a gente que ficou três anos preso, passou por esse momento que, eu acredito, tenha sido um dos piores da vida do senhor. Depois de tudo isso, por que voltar para a política em 2026? O que é que alimenta o senhor? É a mosquinha azul? Não, mosquinha de quê? Voltar para o lugar que eu estava não é mosquinha. Não, veja bem, é porque o conceito que eu tenho, que foi a política que me levou a isso, foi justamente a atuação política que me fizeram um constrangimento político. Eu fui derrotado pela política. Então, eu acho que tem que voltar à política, porque é pela política que você resolve. Eu não tive uma acusação que não fosse derivada do processo político. O senhor busca uma reparação? Eu acho o seguinte, eu acho que a reparação, ela se dá de várias maneiras, né? Claro que você diz assim, você voltou para o lugar que você está, não com o presidente, porque presidente é uma decorrência de, digamos assim, de conjunturas de apoio no momento, né? Não é reparar eu ter que voltar a ser presidente da Câmara, não é isso. Voltar a ser deputado, sim, não deixa de ser uma reparação. Porque, de uma certa forma, eu fui punido politicamente. Então, eu retornar quem me puniu politicamente não deixa de ser uma reparação. Não há dúvida nenhuma disso, entendeu? Então, mas é respondendo objetivamente a você, porque eu tenho a consciência que foi a política que me levou ao que aconteceu. Então, é pela política que eu tenho que voltar. Chegando agora em 2024, com esse superpoder legislativo, o senhor que é um observador, agente privilegiado de ter passado vários mandatos dentro da Câmara, poderia me dizer qual foi o presidente da Câmara mais poderoso da redemocratização para cá? Não sei quem dizer. Foi o senhor? Se eu for dizer isso, você... Foi o rir, né? Você não sei isso. Isso é uma coisa que é a história que tem que julgar no tempo, né? Porque, às vezes, você acha que tem um poder por um lado e não tem por outro. Você pode dizer o seguinte, não, você foi muito poderoso, você derrubou uma presidente da República. É, foi um gesto de poder, mas quem derrubou foi a casa, não fui eu. Eu só aceitei o pedido de impeachment. Para ter 367 votos no plenário brigado como teve, é porque, efetivamente, era a vontade da casa. Então, não é poder meu. Meu poder foi aceitar. Eu poderia ter aceito e a casa ter me derrotado. Então, não é por aí. Então, é muito difícil você medir qual é o poder. O poder do presidente da Câmara é um poder muito grande, sim, pelas prerrogativas que o cargo lhe dá. Então, qualquer presidente da Câmara será sempre muito poderoso, principalmente se ele estiver lá dentro do espírito da independência da casa. Se for um presidente como era antes de mim, que, na verdade, era quase que um assistente do governo, porque agia como um assistente do governo, tomando ordem do governo e fazendo o que o governo queria, aí ele deixa de exercer o poder, consequentemente, ele não será poderoso nunca, não terá esse poder, porque ele não exerce o poder. Agora, aquele que efetivamente exerce, em função de uma conjuntura da casa, ungido pelos pares, eleito pelos pares, de uma forma que ele cumpra aquilo que ele se dispôs numa campanha, esse será sempre poderoso, porque será tão ou mais poderoso conforme tão ou mais ele for demandado por quem o elegeu. Bom, estamos chegando ao final do CNN Entrevistas. Quero agradecer a presença de Eduardo Cunha aqui, nos estúdios da CNN em Brasília. Muito obrigado a vocês. Também a Larissa Rodrigues, analista de política. Obrigada pela companhia, Larissa, e a você que nos acompanhou. Até a próxima.